Música Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, é com muita alegria que estamos aqui para mais uma reflexão da Palavra de Deus. Pegue sua Bíblia para juntos contemplar e vivenciá-la. O Evangelho que vamos refletir hoje é de Mateus capítulo 23, versículos de 1 a 12. Estamos na segunda semana da quaresma, tempo que nos convida à revisão de vida e à conversão, como preparação à Páscoa do Senhor. Vamos nos preparar para a leitura, rezando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo, esteja sempre conosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meu Senhor e meu Pai, envia teu Santo Espírito para que eu compreenda e acolha a tua Santa Palavra. Que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e te faça louvar por todas as criaturas. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus falou às multidões e a seus discípulos e lhes disse, os mestres da lei e os fariseus têm autoridade para interpretar a lei de Moisés. Por isso, deveis fazer observar tudo o que eles dizem. Mas não imiteis suas ações, pois eles falam e não praticam. amarram pesados fatos e as colocam nos ombros dos outros, mas eles mesmos não estão dispostos a movê-los nem sequer com medo. fazem todas as suas ações só para serem vistos pelos outros. Eles usam faixas largas com trechos da escritura na testa e nos braços que põem na roupa longa franjas, gastam, gostam de lugar de honra nos banquetes e nos primeiros lugares na sinagoga. Gostam de ser cumprimentados nas praças públicas e de serem chamados de mestre. Quando, quanto a vós, nunca vos deixeis chamar de mestre, pois um só é vosso mestre, e todos vós sois irmãos. Na terra, não chameis a ninguém de pai, pois um só é o vosso pai, aquele que estás nos céus. Não deixeis que vos chamem de guias, pois um só é o vosso guia, Cristo. Pelo contrário, O maior dentre vós deve ser aquele que vos serve. Quem se exaltar será humilhado, e quem se humilhar será exaltado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos, queridas irmãs, amados e amadas de Deus, O evangelho de hoje traz dois elementos que são importantes para nós a partir da leitura do evangelho de hoje. O primeiro é que nenhum ser humano pode ser, para nós, modelo absoluto para a vivência do evangelho, E o segundo é que não podemos fazer da religião forma de relação de poder e de promoção pessoal. As extinções que existem na vida religiosa devem ser de cargos e funções, porque existem ministérios diferentes, mas todos na igreja têm uma dignidade igual. A de filhos e filhas de Deus, mesmo dentro da igreja, a hierarquia só pode ser concedida à luz do evangelho e a partir do conselho de serviço. Então, no evangelho, Jesus insiste na obediência às leis e a observância dos ensinamentos de Deus. Obedecendo àqueles que conhecem as leis, destaca, porém, que obedecer às leis não significa imitar os que as interpretam. Os mestres da lei e os fariseus conheciam muito bem as leis e as pregavam como ninguém, mas não as viviam. Suas ações eram incompatíveis com as suas pregações e, por essa razão, não deviam ser imitados. Jesus recomenda a ações que sejam vistas por Deus e não pelas pessoas. Foi o que a liturgia da quarta-feira de cinzas enfatizou. Hoje, esse tema retorna para a nossa reflexão para que, nesta quaresma, continuamos a ter atitudes que resultem da nossa conversão e não mero ritualismo ou formalismo religioso, apenas para que outros vejam que rezemos e fazemos penitência. É preciso ter ações religiosas coerentes e sinceras. Assim sendo, não devemos imitar ninguém a não ser Jesus, o único Mestre e Deus, o único Pai. As pessoas, por mais santas que pareçam, nem sempre são modelos para serem imitadas ou referenciadas, por meio da moneclatura, honrarias ou títulos. Os títulos e as moneclaturas são um nada diante de Deus, que não se vêem essas formalidades sociais, mas apenas o coração das pessoas. Não importando quem elas sejam e quais são os títulos que elas conseguiram reunir neste mundo, para Deus interessa um coração purificado e convertido. É o que pede a liturgia da palavra desta terça-feira da segunda semana da quaresma. Então, encerrando essa reflexão desta terça-feira, vamos pedir ao Espírito Santo e agradecer a Deus por este momento, de estarmos presentes ouvindo a palavra de Deus, mesmo nas dificuldades, que Deus continue nos sustentar como filhos e filhas de Deus. Ó Deus, sustentaste teu Filho Jesus para que fosse firme na obediência à tua palavra. Escuta preces desses teus filhos e filhas, que nesta caminhada quaresmal, firma-nos como discípulos e discípulas do Evangelho, para que possamos celebrar na alegria do Espírito Santo, a Santa Páscoa de Jesus Cristo, teu Filho e nosso Senhor, bendito pelos séculos dos séculos sem fim. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, desça sobre nós a bênção de um Deus que é Todo-Poderoso, esse Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.